Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Argentina e também do Uruguai. Lúcio Rodrigues, o atacante de 20 anos de idade, tratado como o novo Luizito Soares pela imprensa uruguaia, atleta do Liverpool que enfrenta o Palmeiras nessa noite, está mais perto de virar reforço do Grupo City. Apesar de o Lúcio ter se acertado verbalmente com o Palmeiras em relação a salários, tempo de contrato e luvas, faltavam acertos entre os clubes. Na noite dessa quarta-feira, Leila Pereira, Anderson Barros e outros dirigentes do Liverpool se encontraram. Por um jantar que tem se tornado tradicional, o time mandante sempre recebe. Os dirigentes do time visitante é um padrão, um praxe, algo que ocorre com enorme frequência na Libertadores da América. E óbvio que na noite dessa quarta-feira, lá em Montevideo, o Palmeiras e o Liverpool trataram sobre cifras. Mas o Liverpool insiste em 15 milhões de dólares, o que faz com que o Palmeiras entenda o negócio como muito difícil. Já o Grupo City, de acordo com a imprensa argentina, está disposto a pagar 14 milhões de dólares para levar o Lúcio Rodrigues para o Girona, time que faz parte do Grupo City, que é atualmente o segundo colocado no campeonato espanhol e disputará a próxima edição da Liga dos Campeões. A ideia é colocá-lo no time menor do Grupo City no futebol europeu para que o Lúcio Rodrigues possa ir se preparando e se confirmar as expectativas, depois possa se mudar para o Manchester City num futuro não tão distante. Os 14 milhões de dólares que são caros para o Palmeiras se mostram um valor relativamente interessante para o Grupo City. Antes de gravar o vídeo, perguntei para o Paulo Pitombeira se existia algum acerto, ele preferiu sair pela tangente. Já o outro empresário do Lúcio, lá no Uruguai, tem afirmado para jornalistas que o Palmeiras ainda vai fazer uma última reunião para tentar impedir o acordo com o Grupo City, mas a tendência é de que esse acordo não aconteça com o Palmeiras e o Lúcio se torna reforço do Grupo City, mas especificamente do Girona, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade também conto para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!